Olha, pancadaria em Festa Julina deixa uma pessoa gravemente ferida na cidade de Pingo d'Água, no Vale do Aço, né? Três suspeitos foram apreendidos. O Marcos Lessa acompanha o caso. É o caso das garrafadas, a edição tá chamando aqui. Que isso, Marcos? O povo vai pra festa pra divertir e acaba engarrafado. Eu tô fora dessa festa aí. Ele já falou comigo hoje aqui? Boa tarde pra você, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Parece que as pessoas hoje não sabem o que é divertir, né, Nico? Igual você disse. Pois é, essa pessoa que ficou gravemente ferida trata-se de um homem de 25 anos. Ele estava na área desta festa Julina, que acontecia no município de Pingo d'Água. A polícia militar, Nico, flagrou o momento em que esse indivíduo estava sendo espancado por três indivíduos. Na verdade, esses três indivíduos pegaram uma garrafa e deram garrafadas na cabeça desse homem de 25 anos. Assim que viram a presença da polícia militar, esses indivíduos fugiram. A polícia militar foi até o local e constatou que esse homem de 25 anos, que foi espancado, que levou essa garrafada na cabeça, apresentava um corte profundo e também estava inconsciente. Equipes de resgate foram até o local e levaram esse homem para o hospital aqui do município de Patinga, onde permanece em estado grave. Militares realizaram rastreamento na área desse evento que aconteceu em Pingo d'Água e conseguiram localizar esses três indivíduos que deram a garrafada na cabeça desse homem de 25 anos. Trata-se de dois adolescentes, um de 15 e o outro de 17 anos, além de um adolescente de 20 anos. Durante a abordagem, um desses adolescentes disse para a polícia que a vítima, que é esse homem de 25 anos, teria o ameaçado. Portanto, ele procurou a ajuda desses dois suspeitos e o trio acabou partindo para cima da vítima. Esse trio, segundo a PM, já é conhecido do meio policial justamente por terem agredido outras pessoas na sociedade. Esses três indivíduos, esses três suspeitos desta agressão, que são dois adolescentes de 15 e 17 anos, na verdade, esses dois menores, e o outro adolescente de 20 anos foram levados para a delegacia. Eu volto com você, Niko. É, Marcos, o povo não sabe divertir, né? Porque você está... O que é isso, rapaz? O cara me dá uma garrafada aqui, Marcos? O meu cinegra? Está amarrado todo mal. Você vai lá na Festa Julina. Você vai aonde? Eu vou divertir, fazer uma dança. Aí, a garrafada com o meu solto. A do meu cinegrafista aqui é uma garrafa cinematográfica, Marcos. Ela não dói, não. Mas essa dessa confusão que você estava aí, em pingo d'água, cruz credo. Perigoso cortar a cabeça da pessoa. Eu agradeço, Marcos, depois ele volta aqui. Não, a sua é cinematográfica. O pessoal de casa entender. Não machuca, não.